Em novembro, a Rádio da Cidade FM, 99,1 MHz, estreia oficialmente no Mundial Paulistano, trazendo uma programação popular e regional para Itapevi e mais de 20 cidades da Grande São Paulo e também no interior. Essa é a nova logomarca e nova frequência, mas a tradição já vem de longa data. A concessão vem da migração do antigo AM para o FM, agora autorizada pelo MCOM, com estúdios e torres prontos para a estreia. Sobre a coordenação do empresário radialista Bruno Gabriel e integrando a Rede Mundial de Comunicação, de propriedade do empresário Paulo de Abreu, a Rádio da Cidade traz um novo fôlego para a rádio local. Então tá aí, não percam a estreia da Rádio da Cidade FM, agora em novembro, no 99,1 FM. Você que é de Itapevi e região, 20 cidades da região do Grande São Paulo do interior, fiquem atentos aí que vai entrar no ar a Rádio da Cidade no 99,1 FM. Sintonize aí no seu rádio, no seu celular ou pelo seu computador aí, quando estiver disponível nos sites de rádio e também de áudio. A transformação é do Bruno Gabriel, do Rádio da Cidade. Quero saber também a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia tá lá nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube, pra você ler, ver, seguir, curtir, comentar, compartilhar e também se inscrever, arroba Fala Mais Online.